E aí Deu sinuca no Baianinho de Mauá, apertou demais o lado do Baianinho de Mauá, vira bruxo, sai dessa sinuca, sai dessa sinuca e leva o dinheiro para a galera ver Vai Baianinho de Mauá para a bruxaria, foi Baianinho de Mauá, meu Deus do céu, olha o que fez Baianinho de Mauá para sair dessa sinuca, inacreditável Baianinho de Mauá Salve galera do canal, com vocês, Baianinho de Mauá versus Kula, grande jogaço para vocês, lembrando galera, Kula tem a vantagem De uma menor, beleza, jogaço aí valendo dois mil reais, quem bate cinco primeiros, Kula já começa na mataria braba Jogada agora do Baianinho de Mauá Aqui galera, Kula leva uma menor, beleza, um exemplo, Baianinho matou uma bola, ou Kula matou uma bola, vai tirar uma menor do Kula, beleza, essa é a vantagem que o Baianinho de Mauá está dando para o Kula, lembrando galera, que é dois mil reais, quem bate cinco primeiros, E é isso aí, bora que bora para jogos E é isso aí, bora que bora para jogos Isso aí Isso aí Olha o que está aqui Olha o que está aqui Quem está jogando na doida do onde É o João Márcio matou colando a bola do Kula e Baianinho não pegou bem na bola não acabou colando ali as suas duas bolas e Kula pode ir para cima da bola tentou matar desse problema entregou a menor para o Baianinho lembrando galera que direto na bola do oponente tira duas beleza complicou demais agora a vida do Kula lá ele linda esse look que vai dar no Baianinho de Mauá e vira Baianinho de Mauá vai de tabela Baianinho de Mauá foi de tabela não saiu 1x0 1x0 é o placar galera 1x0 para Kula Kula já sai matando no estouro então sai a menor como Kula matou pá saiu a 4 que é a menor vai para a mataria 2.000 reais quem bate 5 beleza galera quem não deixou seu like galera já passa daí deixa aquele like e se inscreve aqui no canal também quem ainda não é inscrito beleza quando a boquil diz ali a bola mas não caiu fica pensativo Baianinho de Mauá fica pensativo no jogo Baianinho de Mauá entregou a bola para o Kula entregou a bola para o Kula tá soando estranho né galera falar o nome Kula mas esse é o apelido dele não tem jeito beleza não jogou bem o Kula entregou duas bolas para o Baianinho de Mauá e deixou ali a esticada para o Bruxo finalizar a partida empatar no placar 1x1 é o placar galera galera para quem ainda não entendeu o Kula tem a vantagem de uma menor beleza o exemplo ou o Kula ou o Baianinho mata a primeira bola vai sempre tirar de início uma menor do Kula beleza essa é a vantagem que o Bruxo está dando para ele nesse jogo matou a bola para o Ben grande jogaço para vocês Baianinho de Mauá versus Kula valendo dois mil reais que bate esse primeiro grande jogo exclusivo no canal Brasil se nunca vídeos já deixa aquele like para fortalecer beleza galera baianinho entrega duas bolas galera jogou direto na bola do Kula acaba entregando duas bolas beleza direto é duas jogou direto na bola do oponente tira duas bolas do oponente certo para não ter dúvida jogou bem demais o Baianinho agora jogou bonito demais jogou o balão seguindo para dar o dois toques meu Deus do céu está batendo demais Baianinho de Mauá olha o que fez Baianinho de Mauá nesse jogo nessa tacada meu Deus do céu Baianinho soltou a bruxaria e pode finalizar mais uma partida galera pode finalizar mais uma partida colocou a bola na boquil se vira Kula complicou demais agora a vida do Kula e pode desempatar Baianinho de Mauá matou bem galera o balão estava colado muito difícil matar uma bola com o balão colado na tabela vai tentar cobrir a bola do Baianinho ah não pegou bem não pegou bem entregou a partida para o Baianinho de Mauá tentou cobrir a bola do Baianinho mas não conseguiu dois a um no placar pegou pegou na tabela na tabela antes ali galera então não foi direta vai tirar uma bola do Kula jogada agora do Kula lembrando que é dois mil reais quem bate beleza galera estou repetindo para não haver dúvidas certo Kula tem o partido aí uma menor deixando bem claro para a galera não se confundir e não ficar perdido no jogo vai sobrar vamos pegar 12 aqui embaixo não sobrou galera vai calcular passando do ponto mas ainda colocou na boca a bola do Baianinho de Mauá está jogando demais o Baianinho e não acertou a bola não galera está colando ali sua bola e vai o Kula para a jogada esse pessoal tira as bolas do oponente da boca numa facilidade galera coisa impressionante de fazer mata a bola no meio Baianinho março março bota no braço visitado março borrique traço de pensado março borrique vai jogar vai jogar tabela Baianinho de Mauá vai jogar tabela Baianinho de Mauá não jogou matando galera vai dar uma sinuca que linda que linda sinuca o Baianinho de Mauá vira Kula parece que vai dar também uma sinuca no Baianinho de Mauá o Kula será que passou galera será que passou acho que passou a mina da Baianinho de Mauá para cima da bola vai Baianinho de Mauá para cima da bola não matou a bola não matou a bola mesa quatro Sidney Sidney e guarda os pontos mesa quatro Sidney já está na mesa aguardando o reto ar Rondial Batata jogando Rondial Batata jogando o ministro 3 a 1 é o placar 3 Baianinho 1 já deixa aquele like galera que o jogo está bonito demais jogaço o jogo está pegado se eu fosse jogando 棒 e Brasil foi liberado Fran 4 5 s as a e Muito obrigado, a defesa de puxa com a filha, antes que já nem passei na catraca. Que linda bola, hein? Matou bem demais! Deixa o baianinho de malar com as sete bolas na mesa. A defesa de puxa com a filha, a defesa de puxa com a filha, a defesa de puxa com a filha. Meu Deus do céu Olha a fina que deu o bula Que linda jogada Meu Deus do céu Agora vai Baianinho de Mauá Vai Baianinho de Mauá para a jogada Será que vai matando Baianinho de Mauá na pressão? Foi para dentro Na bola, na manha Baianinho de Mauá Pifa na série Baianinho de Mauá 4x1 galera Pifa na série Muita gente não sabe o que é pifar na série Pifar é ficar A uma partida Se dá uma vitória, beleza? Ficar a uma partida de ganhar o dinheiro O Baianinho está Pifado na série galera Lembrando que é 2 mil reais quem bate 5 Beleza? Oi você sem o cara É verdade Passa a minha Passa a minha Não tem Kelly Meu Deus do céu, mas não vem demais, hein? Ah, tô bem demais! Ele vai me deixar no celular, né? Quer ver? Deve me ir lá! Vamos lá então? Vamos lá, 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 vamos lá! Vai lá eu colorirlos! Uyoôôôôô!!! Vanjo! Baianinho a uma partida De levar o dinheiro galera Há duas bolas De levar o dinheiro Baianinho de Mauá Fica aí uma situação Apertado ali o Pula Linda a bola Matou o Pula Deu sinuca no Baianinho de Mauá Apertou demais o lado Do Baianinho de Mauá Vira Bruce Sai dessa sinuca Sai dessa sinuca E leva o dinheiro Para a galera ver Vai Baianinho de Mauá Para a bruxaria Foi Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Olha o que fez Baianinho de Mauá Para sair dessa tabela Inacreditável Baianinho de Mauá Leva o dinheiro 5 a 1 É o placar galera Muito obrigado A todos que acompanharam a gente até aqui Deixa aquele like Se inscreve no canal Valeu Obrigado 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 Obrigado